Eu comentei com vocês sobre a degradação de reservas que ocorre no endosperma micropilar, para ajudar o processo de germinação. E comentei para vocês também que existe degradação de reservas do endosperma lateral. Agora, são reservas que vão nutrir, vão fornecer energia para a plântula em formação. Então, precisamos entender que essas reservas, agora, grandes moléculas, amido, que vão acontecer no endosperma lateral, são degradação de reservas associadas com o evento pós-terminação fisiológica. Após, então, haver a protrusão da radícula, começa a haver agora a degradação de grandes moléculas. Primeiro, a energia que a semente precisa vem das rafinoses, das açúcares de baixo peso molecular. Depois, tem degradação, mas aí não é para nutrir a embrião, para ajudar o processo de germinação em si. Agora, sim, começa as reservas para a plântula. E aí, o amido, hemiceluloses, lipídios, proteínas, vão começar a sofrer degradação, com o objetivo de fornecer nutrientes à plântula em crescimento, até que a mesma consiga fazer fotossíntese. Tá bom? Então, grandes moléculas são quebradas após a protrusão da radícula. E aí, começando com o amido, no endosperma, em cereais, que é bastante estudado, e o seu controle hormonal também. Vamos pegar aqui a semente de um cereal, cevada. Então, você tem, em amarelo, o endosperma. Em volta dessa parte amarela, tem a camada de aleurona. E depois o fruto, pericárnio. Então, vamos entender que aqui o amido, ele é armazenado no endosperma, na forma de hemicelulose, ou melhor, desculpa, amilose e amilopectina. São as formas de amido armazenadas no endosperma. Agora, e é dito, a literatura diz, que o endosperma de cereais é considerado formado por células mortas. Então, como as enzimas atuam para que as reservas possam ser degradadas que estão no endosperma? E aí, é bastante estudado, diferente de eu, de cotilhedônia, como é que se dá a degradação do amido. Olha aqui uma foto mostrando, então, o resultado de granos do amido, buracos, devido à ação da alfa-amilase, que é uma enzima que degrada o amido. Só para ilustrar para vocês como é que acontece. Então, vamos lá. Como é que se dá o catabolismo do amido, a quebra da molécula do amido. Como eu disse, o amido é formado por amilose mais amilopectina. E aí, uma enzima chamada de alfa-amilase vai quebrar essa molécula de amilose e amilopectina, que, na verdade, são moléculas de glicose ligadas uma na outra. A alfa-amilase vem, quebra e forma pequenos pedaços de polímeros de glicose. Em seguida, duas outras enzimas, chamadas de maltase e a beta-amilase, quebram esses polímeros de glicose, que são pedaços de glicose maiores, formando pedaços menores, individuais de glicose. A glicose, depois, é convertida para a sacarose e transportada na plântula para as regiões de crescimento, onde está havendo crescimento. Vocês têm que entender que agora já houve a protrusão da radíaca. Agora está havendo a formação da plântula. Então, a degradação desses moléculas maiores, como eu falei, do amido, se dá após a protrusão da radíaca. Legenda Adriana Zanotto